Agora, vê aí, Minha Cara Racha Produções apresenta Prefaz Filme Leozinho e Maranhão, assombrados na selva amazônica Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Rapaz, e aí, meu amigo? Pensa numa vida maravilhosa Aqui nessa selva amazônica, nessa cabana Que que tu diz, Dinho? Rapaz, tá bom demais, moço Mas eu tô com uma fome danada aqui Mas tô com uma preguiça, meu amigo, de aí atrás, ó Mas eu acho que aí, pelo que as mulheres estão fazendo isso aí Vai sair um tambaquezinho preto aí pra nós que vem com o baião De aí, Leandrinho? Eu acho que é uma picanha Não, vamos comer uma picanha Picanha? Eu conheço o cheiro de picanha Como é que é picanha? Pelo que eu saiba, meu amigo, aqui só tem arroz branco Vai caçar, vai pescar, te vira, meu filho Peraí, tem umas caças Bora, seu vagabundo só fica aí deitado falando em picanha Peraí, mulher Que quebra-coco Peraí, mulher Peraí, cachorro louco Peraí, meu amigo Peraí, meu amigo Que que tu faz deitado aí? Peraí, toma aqui Vá pescar, vamos Me desligar, me desligar Peraí, me empurra também Vai caçar, também Nós já vamos, nós já vamos Já vamos atrás, já Peraí, meu cachorro Nós já vamos atrás, já Rapaz, tô falando bem? Vá, vá Vá Ó E agora, Maranhão Rapaz E agora? Rapaz E aí, Dinho? Rapaz, o Ney, ele falou que tem um lugar ali que tem muita caça lá Com essa caça Só tem um problema lá, mano Que foi? Tem um problema, Maranhão lá Parece muita visagem lá nessa área, tipo Mesura, assombração, tudo que não presta E aí? As mulheres tão com fome aí Nós tem que ir atrás dessas caças, senão nós não entrem em casa, não Mas nem é onde falaram, né? Apareceu a nossa não, né? Não, eu não sei, não sei Eu acho que tem osso também lá, ó Assombração eu sei que tem, Maranhão lá Tem muita que o pessoal fala muito que aparece lá Visagem, homem morto, um monte de coisa lá Mas a gente tem que ir atrás, senão a gente não entra em casa Rapaz, eu só sei de uma coisa que eu vou falar para você, né? Eu passei nove meses para nascer Mas no dia que eu nasci Que papai perguntou O que que é? A parteira Deu uma palma na bunda de ser homem Então pronto Estou curtindo Estou curtindo Bora, bora Bora se arrumar Eita, vamos pegar Caça Pai, é o seguinte Vamos bota logo a roupa aqui Porque Vou logo se arrumar É doido, mano Rapaz, o Dinho já veio arrumado Já me arrumei Já me arrumei Já me arrumei É meio sequente aqui, menino Rapaz, Dinho que a mulher não tem nada para comer em casa Tem que estar entrando nesse mato Rapaz, diz que lá tem muita assombração Não, tu é meio com medo, Maranhão Não fala não, viu? Não fala não Mas só que se a gente não pegar nada A gente vai pegar a porrada dessas mulheres aí Que elas são bravas, com fome, moço Ai, ai Vou pegar logo a minha arma, Maranhão aqui, ó Eita No céu Ajuda aqui Puxa aqui Bom, minha arma já tá aqui, já Vai dar tudo Rapaz, vocês vão me rapar dentro do mato Rapaz, a camisa não quer nem botar, ó Rapaz, mas vai dar tudo certo Nós vamos pegar nem que sei um... Um pássaro, alguma coisa Cadê minha arma? Se aparecer pela frente, a gente vai matar, né, Maranhão? Pra gente punger hoje É Hoje vai dar certo É Cadê, Maranhão? Cadê, Maranhão? Deve te ajudar, mano Ai Bota aí Bora Não foi não, Maranhão Rapaz, Maranhão, tem um pé Tem um pé Tem um nó aqui, Maranhão Aí Não quer entrar na boca Cadê tua arma, Maranhão? Tá aqui já, ó Essa aí, bota Rapaz, tomara que tem bom assim Essa aí, caça aí Mas que coisa pra lá Tem assombração? Mesura? Vamos, bora, bora, bora Bora, bora A gente vai... Vai dar certo a nossa caçada Vamos, bora Mulher, velho É como esses Maris Olha aquele vagabundo Fora atrás de comida até agora, mulher São sem futuro Precisa que você quer cajar, Marinho Eu me admiro vocês Meu marido se acompanhou com o marido de vocês Tá preguiçoso igualzinho o marido de vocês Saiu pra cá, sai até agora e nada Eu tô pra morrer de fome lá em casa Mulher, vamos dar uma chance pra ele, mulher Que chance, mulher? Daqui a idade eu já espero tudo, ó Até agora Que tá adianta pra morrer de fome, mulher Eu tô magrinha de tanta mais a fome Pega a barriga Deixa a barriga aí, ó Eu quero mesmo Pode ser, não tem fome Pode dividir a fome já Bora Tá gostoso? Tá, minha irmã, mas eu tô morrendo de raiva Vou lhe caçar até agora, minha irmã Meu marido, depois que você acompanhou com o de vocês Pronto, não prestou mais pra nada Não é isso não, melhor aí, tá vendo? Não vale uma cibalena vencida Vai trazer a casa pra nós, amiga Não se preocupa, não Não é que a gente chega com uma cobra pra cá pra gente comer Dessa hora, minha irmã Não trouxeram até agora, não vou trazer mais, não É, rapaz, agora é o seguinte Eu não vou mentir pra vocês, não Que eu tô com medo, eu tô Ainda mais com essa história aqui Diz que lá parece fantasma, alma Não sei, não, ó Mas vai dar tudo certo, mano Rapaz, eu... Rapaz, eu tô com fome, gente Eu tô me tremendo aqui As mulheres são muito ignorantes Jogam a gente, dá a gente no chão Rapaz, não sei... Sinceramente, eu pensei que quem mandava em minha casa era eu Rapaz, eu não tô mandando em nada, né? Eu, sinceramente, eu tô com medo de entrar naquela mata também, ó Mas eu só penso em entrar dentro de casa Pra mim entrar dentro de casa A gente tem que fazer alguma coisa A gente tem que ir pra ver se a gente pega alguma coisa, né, Morel? Se não, minha irmã, a situação tá feia pro nosso lado Tu quer matar o quê com essa tua baladeira aí? Rapaz, pelo menos um passarinho Que não dá de matar outra coisa grande mesmo Rapaz, é o seguinte, seja o que Deus quiser Bora, bora Bora, vai dar fé Rapaz, vai tá feia essa mata aqui, Morel Mas é aqui mesmo, rapaz Tem que ir Que foi, Morel? Que foi? Tem que ir, não Tem que ir, não Tem que ir, não Tem que ir, Morel A gente tem que ir, né? Aqui tá muito escuro, dois dois, mano Mas vamos embora, nós temos que ir Senão a gente não volta pra cá Vai na frente, Léo, vai na frente Vai, Duque Vai, Duque Vai, Duque Bora Rapaz, isso aqui aparece é um morto Diz que o pessoal falaram de vizinho Rapaz, não falei assombração não, pelo amor de Deus Diz que é um morto e uma mulher de branco Mas eu não acredito nessas coisas, não Tô corajoso, não Eita, Maranhão Olha o que que é isso aí O que que é isso, Maranhão? Tão vendo aí? Tem um advogado aqui no meio do mato Ah, minha Nossa Senhora Um advogado? Rapaz O que que o juiz faz aqui? O juiz será, Maranhão? Tô com medo, Maranhão Rapaz, tu não tem medo Rapaz, eu tô me arrependo todinho Não fala não, rapaz Eita merda Bora lá falar com ele Vai, tu na frente Vai, vai, vai Vai, Maranhão O que que vocês estão fazendo aqui no mato? Rapaz, nós estamos caçando Uma caça pra gente comer aqui, levar pras mulheres Agora eu posso fazer uma pergunta O que que você faz aqui em pé no meio desse mato Parecendo um advogado, assim, um pastor Com o vidro e o nariz cheio de algodão Homem, vocês são muito abestados mesmo Ele chamou nós de abestados, Maranhão Mas por que abestados? Você não tem medo de andar por aqui sozinho, não? Medo Medo eu tinha quando eu estava vivo Mas agora depois de morto Morto? Vamos dar no pé Corra os seus covardes Vão querer tirar onda aqui na minha selva amazônica Na minha mata Ah, rapaz Olha aí, meu Deus Ah, pai Era um morto mesmo que a gente tava falando Rapaz É doido, Maranhão Vocês viram o que eu vi? Tô cansadente Olha, apareceu a primeira sobração daquele morto ali, o que é que falou que apareceu para nós? Não quero mais caçar não, Maranhão. Não, bora seguir. Eu não entro ali mais não naquela mata. Viu, Léo? Eu vi. Meu coração está passando pela boca. Eita, bora logo, bora cuidar. O que foi, Maranhão? Rapaz, eu vi um fantasma. Aonde, Maranhão? Fantasma, aonde? Aí, olha, olha. Tu está vendo lá? Não estou vendo nada não, Maranhão. Maranhão não tem nada lá não, Maranhão. Mas onde? Rapaz, está ali, rapaz. Eu estou ali, eu vou... Estou ali, rapaz. Rapaz, isso é coisa da tua cabeça, Maranhão. Não tem nada ali não, rapaz. Rapaz, Maranhão, bora embora, bora caçar, moleque. As meninas estão esperando, rapaz. Isso é coisa da tua cabeça. É, né? É. Mas vocês não viram não. Isso é a fome, rapaz. Não, não tem nada não. Tu está fazendo tudo delirar aí, ó. Ai, o que foi, Maranhão? Crepito. Não acredito não, Maranhão. Joga uma pedra que eu me defendo, Maranhão. Tu é muito, Maranhão. Não passa isso não. Ei. Não, peraí, pô. O negócio aí eu vou rir ao barro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Rapaz, isso é doido. O Maranhão é pronta. Por isso que eu não chamo ele. Bora esperar ele aqui, Lão. Ai. Vai, vai, vai. Tem fantasma, né? Olha esse fantasma aí. Bora lá ver se tem fantasma mesmo agora. Cabra medroso. Medroso demais, menino. Cadê o fantasma? Ei, vai o fantasma mesmo. Fantasma, Léo. Maranhão. 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 Vem cá. Vai. Rapaz, essa selva amazônica aqui não tem nem só fera de onça, jacaré não, minha amiga. Aqui tem assombração. Assombração. De visar de quem já morreu. Até doido. Rapaz, aquela fantasma ali me arrepiou até os cabelos do relógio. Eu percebi. Olha onde nós viemos se enfiar, rapaz. Rapaz, Maranhão. Eu tô ouvindo esse barulho aí, moço. Ei, vamos fazer o seguinte. Vamos embora tentar mais naquela matinha ali pra ver se nós conseguimos. Menos uma paca, uma curtida, um caturbo. Bora, bora. Tenho certeza, rapaz. Bora, bora, bora. É doido, Maranhão. Nas últimas já, Maranhão. Meu coração que tá pra pular pra fora. Olha. Aqui, Maranhão. Escuta. Tá vendo aí? Tô. Meu amigo, isso é esturro de onça. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Será, Maranhão? Tô lhe falando, meu amigo, é esturro de onça. E não vou ficar aqui atrepado pra cima. Bora encarar essa onça. Bora encarar ela, Maranhão. É encarar pra todo mundo. Nós estamos arrumados. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Ei, Nilce, mulher. Não tá demorando esses homens, mulher. Até agora, já é tarde que só. E eles ainda não apareceram com essas caças, mulher. Por que tu acha que a gente ia atrás? Mas eu tô fazendo o arroz já, mulher. Porque se esperar pra esses homens, a gente vai passar fome. Mulher, então, Maranhão, o que a gente faz? A gente vai somar duas? Somar duas. Vem que eu conheço meu marido. Dessa hora ele já tá todo cagado. Você vê, mulher. A nossa aqui, ideal, mas já tá todo cagado lá. Então, bora lá, mulher. Quando a gente vai fazer o arroz branco é ruim, mas eu acho que eles pegaram o caça. Mas você pegou o tatu. Maranhão, bora lá atrás desses homens? Porque eu tô morta de fome, minha irmã. Pega esse pau aí pra nós lascarmos as onças. Bora lá, minha irmã. Nas onças não, mas na cabeça deles. Minhas irmãs aí não trouxeram comida, nós lascarmos na cabeça deles. Donde sem futuro daquele. Bora dessa, meu Deus do céu. Bora, Paulo. Bora, Paulo. Se dessa vez nós não pegássemos essa onça que tanto é falada, aqui nós vamos passar fome mesmo. Rapaz, eu não sei não. A mulher tá... Eu tô cansado, Maranhão. Eu tô cansado. Eu também tô cansado e com medo. Tô cansado. Bora parar pra descansar. O que a gente faz agora, Maranhão? Rapaz, não sei não. Rapaz, bora desistir desse negócio de caça. Nós já vimos misura, já vimos morto e tudo. Rapaz, não falei, cara. O que foi, Léo? Maranhão, a onça. Maranhão, a onça, Maranhão. Eita, atira, atira. Rapaz, errou, errou, bicho. Atira, Maranhão. Atira. Rapaz, tu errou. Mas errou também, mas... Rapaz, rapaz, vocês erraram. Não adianta. Nós erramos. É a vinheta, é a vinheta. Rapaz, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Nossa, menina. Eita, moço. Vai, moço. Pelo amor de Deus. Será que tem gente aqui nessa casa? Ai. Será que tem gente aqui, Maranhão? Uou, uou, uou. Ai, muito sacada. Você quer assombrado também, moço? Ai, não tem ninguém morando aqui, não, ó. Ai, não. Rapaz, Marquinha, olha o teu erro. Olha aquele tio, Maranhão. E tu, Léo, também? E tu com essa baladeira aí. Já tinha visto o Onça Grande, Marraquela, Léo, ali. Aí, Pelo. A passagem alva amazônica aqui é perigosa demais. Vira apanhado a minha mulher. Eita. Caçar eu não vou mais, não. Deixa eu falar agora pra vocês. Faz hoje tinha que acontecer aí tudo. Já vimos um fantasma. Já vimos um homem que já morreu e ressuscitou. Sei lá o que acharam aqui, de paletó. Agora é saúde. Sinceramente, nós estamos alascados. Olha o que a gente faz então, Maranhão, agora. Eita, selva-bazônica. Galera, eu tô jausto, ó. Muito jausto. Eu vou... Rapaz, vamos dar uma descansadinha ali. Não merece. Eu não aguento correr mais não. Não aguento correr mais não. Não aguento mais não. Olha, bora dar uma cochiladinha aqui. Só um pouquinho. Descansar, só um pouquinho. Oi. Ai. Ai. Como é bom descansar a copa, Maranhão. Ai. Mara que o dono não chegue aqui. Ei, Rosão, onde é que esses homens estão, mulher e mulher? Amorzinho! Maranhão! Amorzinho! Maranhão! Ih, que lindo. Meu, eita, senhor. Eita, eita. Olha. Parece que eu escutei o grito das mulheres. Rapaz, eu também ouvi. Eu escuto, eu conheço o barulho da minha mulher de longe, ela gritando. É pra mim que eu ouvi a Rosinha falando Maranhão. Eu acho que é ela mesmo, Maranhão. Eu acho que é elas atrás de nós, Maranhão. Ah, não. A gente tá me delirando. Não é dormir. Bora dormir, bora dormir. É rapazinho fantasma demais. Pode descansar, Maranhão. Gente, Rosinha. Nossa. Onde é que aqueles responsáveis dão? Mas olha assim. Nós vem em casa com fome, ônzinha. Isto não é duro. Não é assim. Não é assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Deixa eu explicar, deixa eu explicar, velho. Olha, deixa eu explicar, peraí. Eu morro de fora, tá tomado. Deixa eu explicar, calma, ó. Calma aí. E esse é o segundo, vai aí. Ei. Eita, Maranhão. As mulheres voltaram. Nossa, graças a Deus, rapaz. Rapaz, dá uma lapara aqui no pé. Oi. Tá bem, bem, bem. Você chega, tá bem? Vindo, Maranhão. Rapaz, não sei como que não se cagou na calça de novo, Maranhão. Rapaz, bora dar um jeito de arrumar alguma coisa pra essa mulher. Pelo amor de Deus, vamos lá. A gente não entra o olho e caga. Olha que garapé bonito. Bora banhar. Bora tomar uma água que eu tô muito sede, Maranhão. Rapaz. Eita, Maranhão, elas bateram em você. Mas eu tô com raiva daquele homem, ó. A culpa é do teu marido que fica chamando meu marido pra caçar. O meu marido é corajoso. O amigo deles, aquele lá, aquele vagabundo sem futuro. Foi, foi ele mesmo. Foi ele mesmo, mano. Aquele cu de galinha. Porque até hoje, o meu marido caçava direitinho. Eu tô morrendo de fome, porque eu tô magrinha. Aqui tô pra sumir, mulher. Agora eu quero ver. Vocês vão entrar pra eu chegar com a caça de uma carne pra nós comer. É, senão eu não entra dentro de casa. Não entra no meu marido. Bande, cachorro safado, vagabundo. Ele vai dormir na área, mas ele não dorme nem de casa. Porque eu tô por aqui, ó. Com fome, mulher. Só comendo arroz branco. Foi, certo. Eu tô magrinha. E eu tô azul. Eu já era branco, azul. Só de fome. Pra quem te acha que serve um marido desse, mulher? Pra ver a chifre. É chifre. Merece a chifre. É isso mesmo. Bande vagabundo. A partir de hoje nós vamos ver. Bora. Vai ver. Bora, amiga. Mulher, esses nossos maridos não servem. O meu não servem nem pra dar no couro. E o meu não servem nem pra dar no couro. Ele vai ver agora. Não servem nem pra dar no couro nem pra caçar. Nem pra caçar. Melhor não morrer mesmo. A gente come, não trabalha, não caça, só presta. Nem levanta mais o pigulinho dele. Que lindo velho, babaca, vagabá. Vem aí. Cachorro louco. Olha que garapé lindo, abençoado. Meu Deus do céu. Ó meu Deus, água pra nós beber. Rapaz, essa nossa Amazônia tem muita coisa linda, né? Aqui tem, ó. Olha que paisagem linda, rapaz. Pode tomar água, Maranhão. Vamos lavar a cara aqui, mano. Tomar uma água. Viva a natureza. Obrigado, senhor, por essa água. Mas que mulher brava, rapaz. Até meu chapéu voou. A gente não pega nenhum peixe aqui. Doido. A onça, Maranhão. De novo, rapaz. É de Maranhão, rapaz. É, Maranhão. Não, tá mais quebrou. Outra é, rapaz. Ai, ajuda Maranhão. Ajuda Maranhão. Bora, Maranhão. Ah, me ajuda aqui. Bora, Maranhão. Bora, Maranhão. Bora. E aí rapaz, rapaz, rapaz não rastrofame demais, rapaz não quero casar mais não para viver humilhado para levar a vida para casa, eu desisto, e agora o que que a gente faz? Eu tive uma ideia, lá perto da casa tem um galinheiro, o dono da casa está viajando, lá tem pato e tem galinha, nós vamos passar lá, elas não conhecem muito de ave, aí eu vou dizer que nós pegamos um pato do mato e tu pegou uma galinha do mato das bravas, então pronto, rapaz, rapaz, nós passamos por tudo isso aqui, e agora o que vai falar? Bora lá atrás desse pato, dessa galinha rapaz, na hora, agora sim nós temos, até que fim Onde é que é o lugar? Olha aí, faz olhar a galinha, mano, olha só o pato, eita, pato do mato e galinha do mato, se não me engano é ela, bora pegar, bora pegar então Que barulho é esse, esse bando de vagabundo estão querendo roubar minhas galinhas? Mas que um? Pando de vagabundo, cê pode, parolho não Costas, não sei de que o dono está aqui, que barulho é Agora eu vou pegar essa galinha. Não faz barulho não. Ei, Maranhão, qual é que a gente vai pegar? Vou pegar o pato. Vou pegar a galinha. Vou pegar a galinha que eu fico vigiando. Segura aqui o mal. Vamos, vamos, vamos. Eu quero o pato. Eu já peguei a galinha. Aí, estamos com almoço garantido. Ei, bando de vagabundo. Não tem mais polícia nessa cidade. Vocês estão roubando as minhas galinhas. Eita, Maranhão. Fugiu, Maranhão. Espera aí que eu vou pegar vocês aí, seus vagabundos. Bora, Maranhão. Ele vai matar nós. Devolve as minhas galinhas. Deixa eles levarem. Ele deve estar com fome. Deus é mais. Ele vai me dar em dobro. Até que enfim. Hoje nós estamos em casa, né, Leopoldo? Hoje nós estamos feitos hoje, né? O Dito não pegou foi nada. Mas nós pegamos dois aqui. Um pato do mato e galinha do mato. Não esqueça, tá bom, gente? Não esqueça. Vamos lá. Vamos lá. Amores! Uh! Oi! Amor! Você não serve alguma coisa? Estou servem aqui, ó. Olha aí, meu amor. Isso aí? Pato do mato. Olha aí. Eu vou fazer isso aqui. Esse é guisado, na peça do mato. O galinha do mato. Pode mais, galera. Pode mais, mas... Será que... Você tem meu marido macho, viu? E eu? E eu não fiz nada, não. Mas eu ajudei eles pegarão. Vocês duvidando da gente, dizendo que eles não queriam trazer nada pra vocês, mas tá aqui, ó. E a prova. Pegue, Levant, vá fazer pra nós. Pega. Vocês vão dormir na área aqui, mas eu deixo vocês virem aqui. Não, vai fazer, Levant. Pega, vai fazer. Eu vou me batir. Vamos para a cozinha, agora quem está mandando é nós. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Rapaz, bora lá, você vai ficar no mato? É só de fome, ó. Pronto, fizemos a nossa parte. Papadinha, malhada, amarela. Eu estou madindo de pato. Fazer um pato. Eita, manelhão. Vocês viram aí? Nós enganamos. Nós enganamos mais bestos. Velhinho do mato e pato do mato. Nós estamos muito batalhados, muito bestos. Vamos tirar essa roupa que mais tarde nós vamos, ó. Vamos melhorar, melhorar. Depois nós vamos deitar na nossa rede. Bora lá. Olha, nossos maridos, a gente julgando os bichinhos, mulher. A gente bateu nele, eles caíram até dentro d'água. A mulher passaram por tanta situação. Os bichinhos, eles são preguiçosos, mas eles deram conta de trazer comida para nós. Mas eu não falei para vocês? Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Que aí, ó, minha irmã, mas é o teu marido, mulher. Eu não boto muita fé nele não, mas agora... Mulher, né meu marido? É daquele lá que vem de xerida. Eu não sei quem é aquele lá. Ah, mulher. Pois é. Ele é um escarão que é o meu marido, mulher. Ah, é? Ele ajudou também a caçar, né? Não, mas teu marido trouxe... Trouxe só preguiça para o nosso marido, porque eles não eram tão preguiçosos assim, não. É só passando os olhos da rede. Agora vai ser querida, mulher. Olha a sua arrozinha, mulher. Eita, menina. Tem que tirar a salvação. Olha aí. Rapaz! Essa engraçada aí, última. Olha lá, ó. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Puxa, manhã. Tá bem que nós pegamos a nossa comida. É, mas não foi fácil, né? É, mas não... Olha lá. As pizarra da velha que tá... Não, foi? Passa, né? Não, claro não. Eu não tinha feito. Eita, manhã. O que já acha que tu tá de fio dentro? Maranhão, que negócio de fio dentro é, Maranhão? É, maranhão. É, eita, cueca na cara. Eita, cueca na cara. A faca, cara, manhã. É a maranhão. É por isso que era o primeiro a correr. Puxa aqui, puxa aqui. Ajuda o homem, rapaz. Não, é a boca aí. É, rapaz. Eita, maranhão. Tem um dó no teu tornozelo aqui. Ai 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 Ah Eita Maranhão A rapaz um caiu aqui oh É doido moço E o dia que eu inventar de querer caçar Eu vou banhar, vamos banhar para almoçar né Vai lá tomar seu banho porque tu tá cagado rapaz Olha o Maranhão usando calcinha aqui dentro Olha o tu viu ai Rapaz se o Maranhão Rapaz se o Maranhão ai 3 vezes 8 E ai Leão E ai Leão vamos sim ó, a mulher já tá preparando já vocês não vão não banhar não? não Maranhão, agora não, vai lá banha primeiro aí rapaz, caga aí, caga aí depois nós banha eu a Rosinha e eu Maranhão eu o Leozinho eu a Valzinha eu o Dinho eu a Nilce eu a Sara eu o Erivelto nós estamos aqui dessa equipe maravilhosa muito feliz por ter aceitado o convite pra vir gravar aqui Leozinho Maranhão aprontando na selva amazônica espero que vocês gostem que o filme tenha ficado legal e vai vir mais surpreso ainda porque agora nesse momento nós só temos a agradecer a papai do céu uma salva de palmas pra Jesus agradecer a todos os fãs e agora nós vamos comer o quê? o pato e a galinha do mato bora, bora, bora aqui está o pato do mato e a galinha do mato e as mulheres aqui felizes porque a mesa está farta e aqui é todos os nossos convidados que vieram pra comer do pato pro mato que é a galinha do mato algum recado aí pra galera? pra galera agora vem a minha cara e vamos lá tá gostei bora, 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 bora Obrigado.